As vezes é mais fácil reclamar da sorte, do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem aluno cego? Já cogitou de ser de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí, na exclusão ainda sorri Tenho me perguntado pra ser feliz Do que que o ser humano necessita? O que que faz a vida mais bonita? A resposta onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa o verdadeiro sorriso Flutar no coração